Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Dirigentes, Alisson de Jesus e Luan Oliveira. Produção artística, Elcimar Santana, Davi da Hora e Luan Desson Prudêncio. Coreógrafos, Elcimar Santana, Alisson Campos e Luan Desson Prudêncio. Tema, Minha Velha Infância. Traremos ao público a recordação de uma infância perdida no tempo e das músicas que nos contagiam desde os anos 80 e 90. Agradecimentos a Deus por nos guiar em toda a trajetória desses 17 anos. A Prefeitura de Simontino, ao Colégio Reitor Miguel Calmon, que mais que nunca contribui para o sucesso de nosso trabalho. E, enfim, aos nossos componentes e dirigentes que derramaram sangue e suor para que estivéssemos aqui. Histórico, a Banda Show Contemporânea da Bahia foi fundada com o nome de FAMEC, em 8 de junho de 2002. Passando a ser chamada de Fanfarra Reitor a partir de 2011. E foi como ficou conhecida no cenário baiano. Hoje, traremos ao público a Banda Show Contemporânea da Bahia como uma forma de enquadramento de nosso novo projeto. Banda Show Contemporânea transportando alegria, transbordando, perdão, alegria e musicalidade. E com vocês, Contemporânea em julgamento! A Banda Show Contemporânea transportando alegria, transbordando, perdão, alegria e musicalidade. A Banda Show Contemporânea transportando alegria, transbordando, perdão, alegria e musicalidade. A Banda Show Contemporânea transportando alegria, transbordando, perdão, alegria e musicalidade. A Banda Show Contemporânea transportando alegria, transbordando, perdão, alegria e musicalidade. A Banda Show Contemporânea transportando alegria, transbordando, perdão, alegria e musicalidade. Os deuses Hollering пят a partir de 2011. Oowym exercício contém com a Banda Show Contemporânea UV, transbordando, perdão, alegria eTERO MEMBERS. Tchau, tchau. 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 Tchau.